Meu bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Estamos iniciando mais um Momento de Fé pelas ondas da 92.1, no qual você pode interagir conosco pelos canais sociais, basta digitar lá, Rádio Grande FM, e entrará no Facebook e no YouTube. Assistirá a nós ao vivo, um dia eu, Tudio Pastor e Delmar. E assim, estamos sempre proclamando a palavra que não é nossa, mas a palavra que é de Deus, para o nosso dia ser um dia de alegria, um dia de paz, não é mesmo, meu irmão? Como é bom de manhã escutar Deus, como é bom, como é bom, é maravilhoso, é salutar. Olha o que diz o profeta Jeremias no capítulo 3. Como Deus é carinhoso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como Deus é carinhoso conosco. Olha, preste bem atas, eu vou repetir calmamente, para que você não tenha dúvida. O que é voltar a Deus? Voltar a Deus é ter um comportamento de acordo com o que Cristo, seu Filho, nos ensinou. E Cristo nos ensinou uma decência fantástica. Uma simplicidade tão grande, não é lei, mas é viver o amor. É viver intensamente o amor. É só isso. Quando Ele fala assim, amai-vos uns aos outros, isto é porque Ele garante que vai ter um retorno satisfatório e prazeroso. Em contrapartida, o mundo nos prega olho por olho, dente por ente. E isso vai nos trazendo sempre, é ocasionalmente, pode até trazer uma patologia pesada por causa do ódio. Guardar o ódio é trazer em nós prejuízos, não é mesmo? Então vamos nos alinhar a nossa vida com Deus Pai. Ele tem o poder eterno e o poder da eternidade é só Deus. E se eu querer alcançar o poder eterno, eu devo alinhar minha vida segundo a vontade dEle. Olha o que Ele diz, com o carinho que Ele tem conosco. Voltai, é o Senhor que chama. Não desviarei de vós minha face. Olha o carinho, preste bem atenção. Não desviarei de vós minha face. Ele não é falso. Ele é fiel. Ele cumpre. Ele garante. Mesmo se estamos errados, como é bonito, né? Você que tem filho, eu tenho um filho hoje, pela graça de Deus hoje, ele é um diácono também da Santa Igreja. E ele nunca mentiu pra mim. Portanto, não é que significa que ele nunca errou. Ele errava. Mas quando ele errava, a primeira pessoa que ele tinha a falar era comigo. Pai, eu fiz isso, isso, isso e isso. Tá bom, meu filho. Mas você sabe que é errado, né? Sei, pai. Então, não faça mais. E isto nos trouxe, assim, uma amizade tão profunda. É esta amizade que Deus quer fazer comigo, com você. É sermos sinceros, sem medo. Mostrar a nós quem somos. E ele mostra o seu rosto, um rosto de amor, um rosto de misericórdia. Não desviarei de vós minha face, porque eu sou misericordioso. Tá aí. Agora, tem outra proposta também. O fato dele ser misericordioso, ele vai exigir de nós também sermos misericordiosos. Eu com você, você comigo, você com os demais. E assim, vai criando aquele laço de amor. Foi o que mais Cristo desejou implantar em nosso meio. Foi o amor. E Deus é amor. Essa energia, esse espaço que está por ali, é Deus. E é o amor. E o amor se manifesta desta forma tal que facilita o nosso entendimento. Convertei-vos, filhos, diz ele. Que vos tendes afastado de mim, diz o Senhor. Ele está atraindo para ele. Ele busca para ele. Cada um de nós. Ah, irmãos, como é bom viver com ele. Te convido a estar com ele. Pedimos a ele que nos dê a graça da santificação e que possamos ser realmente filhos, amado e querido dele. Ó Pai, abençoai todos os nossos ouvintes. Derramai sobre eles graça sobre graça. Estimulai-os a viver essa intensa paz distribuída pelo seu Filho Jesus Cristo, que trouxe ao mundo a alegria. Foi rejeitado. Rejeitado. Mas ele não desanimou de nos acolher e nos levar até a ti. Amém. Obrigado. Fique com Deus e até o próximo programa. Bom dia a todos.